It's your dream, wow, make yourself a fuck, guys Legends never die Legends never die Legends never die Vocês dançam no cume das sombras A luz não salvará você Sou muito mais talentoso do que eu deveria Inigualável praticante da magia sombria Com o poder das sombras não há ninguém que compete Quando criança resgatado e treinado por Zed Um passado maligno é o que me assombra Recrutado para fazer parte da ordem da sombra E o que me consome essa minha vontade insana Levar a ordem rumo à supremacia ioniana Arrogante e prepotente, recomendo que se afaste Aceitei o desafio de ir atrás de raaste Diferente de todos, com ela eu decidi ficar E agora eu luto pra que ela não venha me dominar Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto é apenas ferramenta Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda Escuridão não é sua vida Minha alma foi marcada pra fazer destruição Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão Quem tomará o controle desse corpo no fim? Sou um ceifador das sombras, me chamo de Caim Minha alma foi marcada pra fazer destruição Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão Quem tomará o controle desse corpo no fim? Sou um ceifador das sombras, me chamo de Caim A criança se foi, mas o assassino vive indescritível O tamanho do poder que eu obtive Um assassino habilidoso sempre agirá com calma Eu aprendi a fazer o medo se tornar uma arma De toda a lei não sou terror, de mortes eu tenho sede Poder que acaba com torres e atravessa paredes No caminho das sombras me encontrei no mal Seja o darquinho ou seja a mim, quem é que vence no final? Vão me chamar de OP, choram em toda partida Me viu no time inimigo, minha vitória é garantida A luz não salvará você, ninguém sairá ileso As mentiras acalmam a sua mente, não é mesmo? Quem tomará o controle pra você é descartável No confronto contra mim, sua morte é inevitável Seja Django, Midtop, nunca verão o meu fim Não há chance de vitória contra o grande Caim Minha alma foi marcada pra fazer destruição Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão Ninguém tomará o controle desse corpo no fim Sou o ceifador das sombras, me chamo de Caim Minha alma foi marcada pra fazer destruição Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão Ninguém tomará o controle desse corpo no fim Sou o ceifador das sombras, me chamo de Caim Haha, eu sou o mestre em assassinatos E aquele que irá superar Zed e comandar a ordem das sombras Mas é você quem decide quem tomará o controle do corpo no final Hã, yeah É o dar oi, ele mesmo Caim League of Legends E esse é o meu fim É o meu fim In the party